Olá galera, ligado no YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é aqui... Não pode passar não, hein? Tá bom, aí, hoje é destino, aqui é o lugar que nós encontramos uma onça, e hoje, ó quem veio. É, mulher é uma amiga minha, que veio. Mas nós vamos descer. Vambora, vem! Tem o que Deus quiser, a gente vai descer aqui para o próximo ano, que eu dei um facão, mas aqui é um facão, é para cortar o rumato, galera. Tem o que Deus quiser. E nós vamos descer. Aqui está aí matado. Eu não sei se... Quer derrubar o Marcelo, ó? Vai ser muito lindo esse bicho. Tá lindo. Bora. Bora. Partindo. Partindo para a missão. Eu vou em segundo, eu vou vigiando. Pronto, grava aí, link de caixa. Ela é na nossa câmera, caixa aqui na frente. Olha o urubu ali arrudindo. Não tem nada. Vamos. Não é troca não, viu? Vamos, coleguinhas. Fica aqui com esse noivo, essa foto daí. Essa aí é safiana aqui. Cuidado aí que o celular me envela. Ok. Gente, não é melhor nós voltar para trás, não? Bora. 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 Vamos. Oh, meu Deus. Ai, gente. Caiu um visor aqui, não é alguma coisa no olho do Thiago. Ó, se escutar, corre bem lá na madeira. Hum? Ó, tem uma corrida lá. Não, não dá não, Thiago. Não dá sacagão. Porra, bora, bora, bora. É, tem aqui muitas coisas, muitos matas. Ô, meu Deus, o que é que vocês trouxeram essa cama? Foi pra... Cortar o mato, né? Né? Você sabe... Socorro, tá presa. Tá presa nada. E daí, meu celular? Ai, meu Deus. Ah, porra. Gente, agora eu vou filmar. E daí meu celular que eu vou escutar lá aqui. Olha aí, galera. Com licença aí, dá uma vidão aqui pra mim, galera. Meu Deus. Olha aí o talhado, ó. Ai, porra. Com prometida, a gente veio. A gente pode até levar um susto, mas a gente veio. Olha aí, ó. Olha, nós estamos aqui numa montanha, galera. Eita, porra. Quase que eu caí aqui. Quase que eu caí aqui. Pô, vô. O que é, gente? Vocês não viram o vulto de uma onça? Tipo, ela era amarela. Vamos, vamos, vamos. Não, eu saio correndo. Mas só que... Vai na frente. Mas coragem, eu sei que eu mate. Eu tô indo atrás. Eu me ajusto o cabo. Eu venho de boa lá mostrando o talhado. Eu saio pulando por cima do mato. Dei um pulo aí de 50 metros, eu brincando. Eu dei um pulo por cima do mato. Isso aí chega. Tem que ficar calado. Então, vai sentir o cheiro de nós. Não, mas Deus tá com nós. Tá mesmo? Ainda tem que morrer nele. Vamos ficar tudo juntinho aqui. Vamos pensar se é alguma coisa. Não, fora de coisa. Não é susto em mim. Ó, galera. Aí, ó. Se a gente sair bolando aí, ó. É um palhado. Uma montanha. Olha ali, ó. Sabe o que é que eu não posso ir? Eu vou estar pra trás. Vamos voltar. Vá. Eu vou voltar. Vou encerrar o vídeo. Eu vou voltar. Vamos encerrar o vídeo não. Nós vamos dar uma andadinha aqui por arredor. E aí nós tem que ter mais coragem. Nós tá medroso demais. Você já é o nome que você falou? Ai, Tiago. Tá medroso demais. Agora eu falo essa trilha. Cai que não sai do meio. Sai. Não tem outra trilha. Não. Não tem outra trilha. Não tem outra trilha, não. Só se nós achar. A Lina nem mostrou quase. Eu vou vir aqui um dia, mas meu avô, modelo. A mostrar pra nós. Que aí nós não tem medo, não. Ó, rapaz. Mano, eu vou gravar um vídeo. Fazendo uma trollagem. Com minha mãe. Vocês não vão lá, não? Ó, ó. O Tiago caiu de bicicleta. Vamos ver só aquela coisa lá? Bora. O Tiago... O Tiago se relou hoje de bicicleta. Vou dizer que foi a onça que deu uma patada no joelho. Vocês não vão, não? Pra onde? Não vão descer mais, não? Eu queria descer mais. Além de ficar assombrando o cabra. Bora. Ah, é que eu relei meu joelho. Me deu patão. Eu vou ficar relando meu joelho e minha perna. Bora. Tá muito chique. Tá muito chique. Agora está tudo tranquilo. Eu mesmo... Eu mesmo me... Um pau. Só uito. Tchau. 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 Obrigado.